Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Art. Um pesquisador silencioso, ele é o historiador em quadrinhos. E salve jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do historiador em quadrinhos e quem vos fala aqui é Guilherme Silva. Certo pessoal, nesse episódio aqui, separei um quadrinho excelente, um quadrinho muito bom. Eu não dava muita coisa, quer dizer, eu dava alguma coisa por ele porque eu conheço o roteirista, é o Garf Ennis, que eu já fiz aqui inclusive um episódio sobre Hellblazer, na fase do Garf Ennis. Peguei o volume 1 e dei uma analisada, gostei bastante do roteiro dele. E aí eu vi que estava lançando esse quadrinho aqui, o Soldado Desconhecido, de roteiros aqui do Garf Ennis, inclusive. E a arte do Kilian Plunkett. Estava vendo essa belezinha aqui e aí eu falei, pô, o Garf Ennis é massa, eu gosto dele. E fiquei interessado, obviamente, tendo em vista que esse quadrinho é do selo vértico, isso ainda chama ainda mais atenção, né? Porque no selo vértico a gente confia. Mas eu achei um quadrinho assim, totalmente inesperado assim, né? Eu vi, deu uma moral por conta do Garf Ennis, mas eu achei bastante inesperado porque eu falei, caramba, que aleatório, tá lançando o Hellblazer, tá relançando, né? O Hellblazer do Garf Ennis. E aí, de repente, sai uma HQ aqui que eu nunca ouvi falar, né? E que, na verdade, a culpa era minha, porque eu não tinha ouvido falar. Porque até onde eu ouvi, era tipo um clássico, assim, do selo vértico aí da década de 90. Quadrinho de 97. E é uma minissérie em quatro edições, o que também é uma coisa bem boa pra você aí que não está interessado em comprar oito volumes do Hellblazer, como eu vou fazer, né? Já estou comprando o quatro, o que é um grande erro pra alguém que compra vários volumes no mês, né? Que a conta só vai aumentando. Mas... Ah, é um quadrinho fechado e muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. A história é muito boa, né? O roteiro do Garf Ennis, ele é, puta, o cara é bom demais. Mas a arte também é muito boa, né? Eu fiquei meio traumatizado de ver o William Simpson ali ilustrando o Hellblazer. Eu achei horrível. Aí eu falei, puta, será que esse maluco aqui que está ilustrando... Ilustrando junto com ele é ruim também? Aí eu dei uma folhadinha que eu comprei, né? Acabei comprando, porque estava lacrado, né? E aí, depois que abriu, eu fiquei um pouco mais aliviado que a arte é maneira. A arte é bem bonita. E outra coisa, cara, é... Esse quadrinho aqui, ó... Você tem que aproveitar que ele vai... Ele é coisa só de banca, viu? Eu acho que não tem Amazon em lugar nenhum, não, viu? Então você tem que aproveitar e ir na sua banca aí. Se você for agora, no dia do lançamento desse podcast, é possível que você encontre se for uma dessas bancas de revista que mantém um estoque, né? Tem algumas que devolvem para as editoras rapidamente. Se você for numa banca de revista que já tem estoque, aí é bem possível que você ache. Eu acho que isso aqui não vai esgotar tão rápido, não, viu? Não é algo mainstream, tipo as coisas do Hellblazer, ou o próprio Monstro do Pântano, que está saindo num formato parecido, né? Que é capinha cartão. E páginas folhas, né? A gramatura das folhas é LWC. O tipo de folhas, né? A gramatura é bem baixa. Não sei quanto que é, mas é bem baixa. É aquele tipo de quadrinho nojento que eu falei já na edição do Monstro do Pântano e do Hellblazer. Mas vamos falar, vamos lá. Parar de ficar aqui divagando sobre o editorial e falar um pouco sobre o quadrinho. O quadrinho, ele começa com um agente da CIA chamado William Clyde. O William Clyde, ele é um cara certinho, assim, né? Um cara que é um engomadinho, assim, né? Um cara que nunca faz nada errado e tal. Cumpre o serviço dele certinho. Não bebe muito, não faz muita festa e tal. Não é um cara esquisitão. Ele só não é muito bom em lidar com as pessoas, né? Não tem muitos parentes, não tem... É meio fechado e tal. E aí, esse cara, né? Ele recebe algumas informações pelo computador. E ele acaba entrando aí, sem querer, numa... Ele tá investigando, na verdade, uma coisa. Ele acaba entrando em outra investigação sem querer. E essa investigação, né? Sobre o paradeiro do soldado desconhecido. O soldado desconhecido acaba adentrando aí nas buscas dele sem querer. Então, isso acaba colocando ele numa enrascada, né? Numa trajetória um pouco complexa aí da vida dele, né? Porque o soldado desconhecido, ele é... Ele é meio que um mito, né? Ele é uma... Ele é um arquétipo, né? E aqui na história, ele é real, assim. Ele foi avistado em 1945, né? Lutando contra os nazistas. Ele foi avistado também por outros soldados na década de 60, no Vietnã. Na década de 90, no Iraque. Então, ele é como se fosse um agente sem rosto que serve como braço estendido do governo americano, né? Nas relações internacionais aí, né? Então, ele faz o trabalho sujo pra América, né? E aí, a frase aqui principal, né? Um homem no lugar certo, na hora certa, pode fazer a diferença. E vencer a guerra. Mas antes de mais nada, né? Essa é mais ou menos um resumo, assim, né? E aí, eu não vou dar muito spoiler. Porque, porra, são quatro edições, né? Pequeninho. Então, não cabe eu ficar falando muito sobre a história. Senão, eu vou acabar revelando muita coisa. E eu aconselho você a ver. Esse quadrinho custa mais ou menos R$19,90. Nas bancas, bem baratinho. Vale a pena comprar pra você ler enquanto faz alguma coisa. Pra descansar de, sei lá, de um estudo e tal. Puta, é bem da hora. E aí, a minha impressão antes, né? Eu vi essa sinopse e tal. E a minha impressão era de que eu ia encontrar um quadrinho desses tipo... Sei lá, desses tipo desses filmes de Hollywood que representam os soldados americanos como um marte da sofrência, sabe? Ah, eu fui invadir outro país, amando da minha própria nação. Matei, fiz e aconteci, né? Desimei famílias e agora eu tô com o meu psicológico avalado e tal. Não que o soldado não sofra, né? Essa não é nem a questão. Mas, assim, esses filmes, eles são... Eles têm uma... Eles fazem uma construção, assim, dos Estados Unidos enquanto, sei lá... Enquanto nação e de como o soldado representa essa nação. Que é muito... É, é muito enjoado. E eu achei que esse quadrinho aqui ia ser um puxa-saquismo, assim, em relação às ações diplomáticas dos Estados Unidos. E aí eu falei... Eu pensei... Eu fiquei um pé atrás por isso. Comprei porque era o Garfinhos, né? Superou esse meu medo. E ainda bem que eu comprei porque... O quadrinho, cara, ele... Eu acho que o Garfinhos, ele tem um roteiro tão ácido. Ele critica... Ele atira pra todo lado com o pedão de trocadilho, né? Ele faz crítica pra todo lado, assim... Que não sobra um. Não sobra o governo dos Estados Unidos. Não sobra ninguém pra... Pra... Sei lá, pra ficar de pé depois das críticas que ele faz. Então, ele não se importa muito em quem ele tá criticando. Ele critica mesmo. E isso é bacana, assim. Eu acho isso... Um mérito do quadrinho interessante, assim, né? Porque... Ele não fica na... Ele não é chapa branca, né? Ele tá ali e critica o que ele acha que ele tem que criticar. Vai criticar a posição dos Estados Unidos. Vai criticar o autoritarismo dos Estados Unidos, o imperialismo, né? Ele vai criticar também o soldado em si, a desumanização dos soldados, né? Como os soldados se portam durante a guerra e como... E como eles são, sei lá... Eles são porta-vozes das ações autoritárias dos Estados Unidos, né? Eles estão literalmente levando o autoritarismo nos menores níveis, assim, né? Nos setores mais básicos. E isso é bacana, assim. É interessante como o Garfianos constrói isso tudo, né? E além disso, é uma história de suspense e investigação muito boa. Então, porra, ele... Não só as críticas são interessantes, mas a construção da narrativa pelo Garfianos é muito maneira. Então esse é um quadrinho que eu recomendo pra qualquer um, cara. Ele tem aproximadamente 110 páginas. Deixa eu ver... 112 páginas. Tá aqui na minha edição que eu tô segurando. E é um baita quadrinho. Baita quadrinho mesmo. Me surpreendeu positivamente. Eu fiquei muito feliz em ter comprado. A pena que a edição dele é meio feinha, né? Porque esse LWC é maldito. Mas pelo preço tá bom. 18,90. Acho que é um ótimo material pra qualquer um. E você não precisa ser fã de quadrinhos, não, viu? Porque é um material que tem início, fim e meio. E não faz muitas menções a outros universos de quadrinhos. É bem tranquilo. Certo, então, pessoal. Esse episódio foi sobre, então, os soldados conhecidos do Garfianos e do Kylian Plunker. Agradeço, então, a audiência de vocês. Se você gostou desse episódio, deixa um comentário. Manda um e-mail pra hq.graniacash.com.br. Compartilha nas redes sociais, compartilha pra aquele seu amigo que, sei lá, vai na banca direto e não conhece esse aqui ainda. Puta, manda lá que ele vai ficar maluco pelo selo vértigo. Você gostou aqui do episódio, gosta do podcast? Se inscreve, então, no feed de notícias, tanto do Kylian Plunker, quanto do historiador em quadrinhos. Que daí você recebe aqui, ó, notificações assim que o episódio sair. Segue nas redes sociais, é o arroba o Kylian Plunker em qualquer rede social. Então, Twitter, Instagram, Facebook, é tudo barra o Kylian Plunker. Então, é Instagram barra o Kylian Plunker. Twitter barra o Kylian Plunker. E Facebook barra o Kylian Plunker. Então, puta, é bem fácil de achar a gente. Segue no Instagram, que o Instagram a gente tá fazendo bombar, hein. A gente tá postando, eu posto bastante foto de quadrinhos lá. Então, se você quer indicação volta e meia, eu posto momentos emblemáticos, assim, dos quadrinhos que eu vou lendo aqui durante a semana. Pra que o Instagram também não fique muito parado. Já postei lá uma foto do soldado desconhecido e daqui a pouco tem mais. Porque o quadrinho rende bastante, bastante enxerto, assim, pra gente separar aí e dar uma grifada. Então, é isso, pessoal. Esse episódio fica por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Stay put. I'll be back in a flash.